Música Desculpa aí pessoal, eu vim imaginando o negócio aí O correto é você cantar Zimarki Türsu Minha desculpa, minha desculpa E não Zimarki Bainsu Minha desculpa Tá bom? Presta atenção no trabalho aí Ah, desculpe, desculpe Vou começar de novo Vamos me descontar um chope por causa desse deslize E vamos começar no tom certo também Fama, Jô Música 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 Música